Olá, muito boa noite para você que nos assiste na sua casa ou nas redes sociais. O Cidade Alerta desta sexta-feira está chegando com muita informação e vamos até as 18 horas e 55 minutos. Você vai conferir no Cidade Alerta de hoje. Forças de segurança realizam prisão de quatro suspeitos por tráfico de drogas e tiram em circulação quatro quilos de entorpecentes. E o aumento das chuvas e tempestades trazem o sinal de que o período de estiagem se aproxima em todo o Mato Grosso. O Instituto Butantan anuncia a primeira vacina 100% brasileira e aguarda autorização para iniciar os testes. O Pronto Atendimento Municipal passa a atender exclusivamente pacientes da Covid-19. E um oferecimento, momentomt.com.br E começamos o Cidade Alerta desta sexta-feira falando da Semana Santa que começa no próximo domingo. Nessa época é tradição o consumidor comprar peixes, mas o preço do pescado está salgado. Comerciantes e pescadores alegam falta de espécies em Mato Grosso. E o Cidade Alerta desta sexta-feira vai ficando por aqui, mas segunda-feira eu volto com muito mais informação para você. E se você quer continuar muito bem informado com notícias em tempo real, acesse o site momentomt.com.br. E uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.